Música Bem-vindos a mais do quadro pré-special e no programa de hoje eu quero falar sobre o rei Cimério E sim, a Ciméria é do Conan e eu estou falando de mais uma versão do Conan Depois que ele caiu em domínio público, várias editoras, várias pessoas quiseram trabalhar com um personagem Que é extremamente rico, ele foi criado lá em 32 pelo Robert Howard para as revistas Poop Como principalmente ela saia em contos ou em, foram poucos romances, mas ela saiu tudo na Weird Tales E eu já falei mais sobre o personagem quando a Salvat tentou publicar aquela coleção aqui que todo mundo estava querendo Mas no fim não passou das quatro primeiras edições teste, que felizmente veio aqui para Campinas e aí eu consegui comprar Mas muita gente estava querendo que desse continuidade, já que a Marvel, a DC tem tantas outras publicações Seja a Planeta da Agostini, seja a Salvat e outras editoras que estavam estourando O problema é que a gente vem passando por uma crise editorial provocada, se for ver, até por essas editoras e pelas próprias editoras que já existem As grandes, que trouxeram cada vez mais material, que é muito bom para a gente Mas, entre outros problemas, que eu não vou discutir aqui, a gente, focando na Salvat, na, 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 acho que é a Planeta da Agostini Foi a Igolmosa da DC Eles começaram a lançar cada vez mais encadernados Eles eram quinzenais, depois viraram semanais Depois tivemos vários encadernados semanais e não tinha fã que conseguia acompanhar Os preços começaram a aumentar e isso impossibilitou mais ainda E, bem, resultado é que atualmente a Igolmosa continua praticando encadernados a preços de R$70 E a Salvat saiu do mercado Bem, com isso, o Conan ainda passou por outra movimentação Que foi a venda dos direitos do personagem Ou de parte do personagem Para a Marvel Então, o Conan volta a ser da Marvel A Marvel vai voltar, já voltou nos Estados Unidos a publicar a Conan Dizem as mais línguas que a Panini vai publicar a Conan O que é natural, já que ela tem direitos da Marvel Outra parte do Conan, que era da Dark Horse Ela vai continuar sendo publicada pela Mythos Então, o cenário atual de Conan é Os quadrinhos do Conan, da Marvel Eles Os quadrinhos do Conan, que eram publicados pela Mythos Tanto Marvel quanto Dark Horse Existe alguma coisa ainda saindo pela Mythos Algumas últimas edições Acho que esse ano termina o contrato de vez E o personagem volta ano que vem Para as bancas, através da Panini E o material da Dark Horse continua com a Mythos Que, bem, ela tem a sua agenda de publicação E é um personagem que faz bastante sucesso Eu lembro quando eu lancei o vídeo Foi, se vocês procurarem É um dos vídeos mais assistidos do canal E esse canal quase não é assistido Mas, enfim Depois de todo esse panorama do personagem Panorama editorial do personagem O Conan O personagem do Conan Ele foi retomado Ele foi assumido por outros editoras pelo mundo A editora Glenar Que faz aqueles encaternados Grandões Que a Mythos costuma publicar aqui no Brasil Ela vem fazendo uma série do Conan Do tipo série europeia Um a cada seis meses Um a cada um ano Parece que a Mythos vai publicar Existe todo um embrólio Que a gente não sabe direito Mas, até onde se sabe A Mythos ainda vai publicar essa série Bem, não sei o que vai rolar Outra editora que começou a lançar histórias do personagem Lançar uma série de histórias do personagem Foi essa editora aqui Que é a Leviathan Labs Que é uma editora italiana Aqui a gente tem Uma equipe De desenho e de arte De roteiro e de arte Bem grande Para trazer uma nova versão do Conan Que é inspirada nos contos Do Robert Howard Aqui a gente tem A Espada Quebrada O roteiro é do Máximo Rossi Alessio Land Luiz Boccia Ilustração de Luca Passeroli Federico de Luca Alessandro Alessandro Bregalini E as cores do Marco Antônio Embráulio Bem A Red Dragon Trouxe para cá No começo do ano Foi quase um lançamento mundial Na mesma época Que a Leviathan Labs Lançou na Itália O primeiro volume De Conan Ou do rei Cimério A Espada Quebrada E a própria caracterização Do personagem Ela quer se afastar Do que a gente está Acostumado Com o Conan Da Marvel Com o Conan Da Dark Horse Os mais Os mais novos Mas o Conan Da Dark Horse Também deve ter Lá seus 20 anos Quase E o Conan Do Schwarzenegger A gente tem Uma nova Caracterização Que segundo os autores Ela é Bastante inspirada Nos contos Do Robert Howard Na descrição Do Robert Howard E esse é o primeiro Estranhamento Que a gente tem Porque a nossa Cultura Já está imersa Nessa caracterização Clássica Ou Que se tornou clássica Do Conan A partir dos anos 70 Na verdade Como uma inspiração Do Frazetta Nos anos 60 Em algumas ilustrações Do Frank Frazetta Dos anos 60 Que foi inspirar O Roy Thomas E depois Toda Todo o personagem No universo Marvel Mas enfim Embora tenha esse Estranhamento Para a gente já Conhecer o personagem De uma forma Não quer dizer Que a história Seja ruim E muito pelo contrário É uma história Bastante interessante Com uma arte Bem peculiar A esses autores Aqui um pouco Da arte Ela é dividida Em vários capítulos Nesse primeiro capítulo A gente vê O renascimento De um mago Que foi morto Ou foi exilado Para outra realidade Pelo Conan E agora Ele busca vingança Ele é o grande vilão Da história Que ele vai voltar E vai Trazer uma história Vai trazer um drama Para a vida do Conan Que me lembra muito A mitologia do Hércules Eu não vou contar Que parte da mitologia Do Hércules Vocês Ao ler a história Vocês vão Sacar do que eu estou falando Mas aqui a gente vê Como o próprio título diz O rei Cimério A gente vê um Conan Num período já avançado Da vida Ele está Na verdade Ele já é rei Há algum tempo Não acontece nada De novo Na vida dele E ele já está De saco cheio De não ter mais Aqueles momentos De ação Que ele tinha antes Como eu disse A caracterização dele Vai lembrar Bastante Vai se afastar Do que a gente conhece Mas vai lembrar um pouco A série Vikings Em alguns momentos Ele parece um dos Ele seria Algum dos personagens Da série Vikings Muito facilmente Vou ver se encontro Uma imagem dele Sem que conte Nada Nenhum spoiler Sem que conte detalhes Do Do roteiro Mas mostrem Um pouco mais Do personagem Aqui talvez Ele está bem pequeno Lá no canto Mas enfim É uma história Que eu gostei bastante É uma história Bem diferente Do que eu já estava Acostumado a ler Do personagem Então a gente Então a gente tem Que se despir De todos os conceitos Já criados E ler Um novo Uma nova Caracterização É uma caracterização Bem legal Bem bizarro Esse vilão Que aparece E como ele Manipula O personagem A magia A forma Que a magia dele Funciona A magia ainda É um grande inimigo Um grande vilão Desse universo Simério E bem Eu gostei bastante Já estou esperando Pelo próximo volume Que não foi lançado Na Itália ainda Eu acho que lança A própria Red Dragon Falou que deve lançar Nesse segundo semestre Então provavelmente Assim que ter O lançamento Tiver Anunciado Eles vão entrar Com o Catars Novamente E vale a pena Eu lembro que no projeto O Catars Tinha Capas variantes Tinha uma versão Branca e preta Com Com capa dura Mas eu quis pegar Essa Essa revista Mesmo Colorida Com essa capa Mesmo Que Bem Foi A capa Do meu gosto No final A gente tem Várias capas Capas variantes Do que A publicação Original Foi lançada E uma entrevista Com O Máximo Rossi Um dos Roteiristas Falando sobre A inspiração Como que foi A criação Desse novo universo Do Conan Legal Vale a pena Ir atrás Entra no site Da Red Dragon Se bobear em alguma Algumas livrarias Eles devem ter Algumas edições Para Para comprar Eventos Também É É uma opção Mas Red Dragon Vão atrás Que vale bastante a pena Para quem gosta Do Do Conan Essa é uma nova Uma nova versão Do personagem E comente aqui Vocês gostaram do vídeo Não gostaram Já leram Alguma coisa da Red Dragon Não leram Gostam do Conan Não gostam Bem O comentário está aberto Justamente para a gente Conversar sobre isso E A gente se vê no próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Compartilhem o vídeo Eu sempre esqueço De falar para compartilhar Mas compartilhar Ajuda bastante A disseminar O Chapéu do Presto E a gente se vê Então no próximo episódio Tem também Arroba Presto Gaudio No Instagram Onde eu falo sobre Filmes e séries E É legal dar uma passada lá Dar uma Acompanhada Todo dia Eu posto alguma coisa Que eu estou assistindo E A gente conversa Por lá também E é isso Até mais Comentem E bons cotricos 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 E bons cotricos